Pai, não chores mais por mim Vê, o outono já chegou A vinha está madura Num silêncio de cetim Se eu não voltar, jura Não chores mais por mim Mãe, o meu caminho é duro Vou nas asas do teu tesouro Os dias já vão curtos Crescem sombras no jardim Se o destino me for bruto Mãe, não chores mais por mim Amor Desta casa não me aparto Luz Num chão de fim de tarde Como um deus adormecido É mortalha de marfim Mesmo que eu chegue vencido Não chores mais por mim Pai Não me lembro desta estrada Mãe Desta fonte não bebi Já há nuvens na montanha E há um eco de confim Se cair só Deus me apanha Mãe Não chores mais por mim Não chores mais por mim Não chores mais por mim